Música Fala, fala galerinha da Sembo Canyon Fizemos aqui uma limpeza agora aqui no Carninho Agora galera, tá aí o editor lá, tô sentado ali Cansado pra caraca E é isso aí galera Galera A gente vai tá botando aí disponível aí galera Um machinho nosso aqui, duas fêmeas Quem quiser, tiver interesse aí Um padrinhador E duas fêmeas Elas nunca tiveram Cria Essa trichocolate merda aqui, eu fiz a interina nela Mas infelizmente não pegou Porque já tava passando o tempo Já tava com mais de 20 Então já passou do tempo Tá E tamo com aquela outra ali Filha do Nath Top Nath com a Amora Então a gente tá botando disponível aí galera Mas antes de seguir esse vídeo Roda a vinheta É isso aí galera Tamo aí ó Com essa trichocolate merda Esse trichoca aí galera Ele aparentemente pode ser trichocolate merda Tá Como ele é todo brancão Mas a trufa dele é É marrom Então do choco né Tem uma saca também filha do Nath Galera Todos eles são micro Tá Todos eles são micro Tá na base Tá na base de 30 Então galera Quem quiser confiar no nosso trabalho aí ó Quiser aí Duas matrizes Né E um padreador aí ó Top Tá aí um molecão aí ó Micrão Top demais Tá galera Então quem quiser confiar no trabalho aí ó Vem O negócio é bom galera E a limpeza tá aí Do canil Tá Vamos aí com esse molecão aí ó Como com a Cosmofet também Micro também é ela tá A telinha top demais Então galera Tá aí ó Quem quiser aí Tá Esquematizar aí galera A gente chega Chama assim do Ken aí tá Vai tá levando 3 dog aí Tá Galera E o melhor disso Tá A gente tá botando eles aí galera Em preço de filhote Tá Preço de filhote Nunca teve cria As mofetes E a outra também nunca teve cria Tá Então galera Quem quiser chegar aí Nossa hein Buquem Confiar no trabalho Vem Vem que o negócio é bom Tá São dog de qualidade Um dog de tudo de qualidade Tá Olha só Olha essa marca André Coisa mais linda do mundo Olha só Olha essa cadela Linda 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 De estrutura absurda Pequena demais Esse machinho Então aqui ó Tá louco Já tá produzindo Tá Já foi feito exame nele De espermograma Tá 100% Tá Produzindo Então galera Só esperar elas entram no cio E começar O game aí Né Pra quem quer iniciar aí Com o pé direito A gente não vai ficar perdendo tempo Com o filhote Né Até Começar a produzir Então Tem aí ó Esse creme do agão aí ó Disponível aí pra vocês Olha essa aqui Essa aqui é filha do Nath Tá Juntamente lá com a mora Cadelinha top demais Estrutura O tamanho né galera O tamanho é demais né Pequenininha lá Olha o Tão pequena que nem da piscina Tá conseguindo sair Então galera Vem que vem Que o negócio é bom Tá Esses três dogão aí Quem tiver real interesse aí Chama Chama a gente Pra gente poder tá fechando Negócio maneiro aí Tá Esse mundo tá pegando aí Três dog micro Tá Não vai esperar Completar dez, onze meses Então Três dog micro Entendeu E o melhor Preço de filhote Tá Então é isso aí galera A gente tá querendo Dar uma enxugada aí No canil Tá Olha a qualidade Qualidade né galera Isso aqui não é Não tá comprando qualquer coisa não Galera Qualidade Qualidade Olha a cabeça desse moleque Ele quando era pequeno né galera Ele tinha uma Aqui na orelha dele tinha umas pintinhas Tá Como ele é filho Da malévola Com o Brock Les O Brock Les É um tri chocolate Merle E o Brock Les Também ele era todo branco Mas tinha uma parte Que era dele que Dá pra poder identificar Que era Merle Né E nasceram na ninhada Também Vários Merle Então eu não tenho certeza Se ele é um Tri choco Merle Como ele é filho De uma tri choco Com um tri chocolate Merle Então automaticamente Mesmo ele não tendo Essa ausência de cor Ele é um tri choco Tá Agora Merle Eu não posso garantir Mas Eu não fiz o DNA nele Mas Provavelmente Deve ser também galera Tá Essa aqui ó Ali a Mora A Maurinha Que é a mãe dela Tá Então galera Quem quiser acreditar Nosso trabalho aí Vem galera Vem que o negócio é bom Tá Então é isso aí galera Então Esse vídeo aí de hoje Estamos botando disponível Três Três dogs maravilhosos Tá Dog micro Melhor galera Entenda isso Micro Tá Duas fêmeas Top Grossa Com estrutura demais E O macho Também com a estrutura absurda Micrinho A gente mediu ele Ele tava com Acho que era Vinte e sete e meio Vinte e sete e meio Esse machinho aqui ó Vinte e sete e meio Tá Então galera Quem quiser acreditar aí Caiu o editor E editor Quem pegar esse dog Vai pegar bem? Vai pegar Coisa boa Eu perguntei vocês Qualidade na estrutura né E o melhor né Que é micro já né cara Micro já garantido adulto Pô Só uma Só uma Três chocolate merda Essa aí galera Olha só a estrutura dela Isso é top demais galera E essa aqui ó Filho do Nath Junto com a Amora Pô Então é máquina 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 Consegue pegar no colo aí ô Estou Essa aí Pega no colo Só pra poder a galera Tá olhando como que é Mais ou menos aí Vai ver a máquina que é Galera Olha isso aí Olha essa máquina galera Olha isso aí Tá doido galera Isso aí é Pra vender Consegue pegar agora isso aqui ô Sai Não gostei no colo do Rich Galera Galera Olha essa máquina galera Olha essa máquina Galera Quem quiser adquirir uma máquina Dessa aí ó Olha só É que eu falo pra galera Não tô tentando enganar ninguém Nem tô querendo empurrar Cachorro pra ninguém galera Porque realmente eu tenho que Dar uma aliviada aqui no canil Que é muito dog Mas olha a qualidade Dessa cachorra Trichoco Merle Então vem pra cá Que a Sembuqueno Tá realizando um sonho A sua hora é agora Já vai pegar três cachorros Galera Eu vendo os três juntos Preço é de filhote Você Quando você ver o preço dos três Você não vai nem acreditar Vai ser um presente Pode botar no chão Você tá quase morrendo Já aí coitado Já ralou pra caramba Já passou máquina no campo Ih galera Vamos pegar agora o Espanhol lá Cadê o Espanhol? Pra vocês terem a noção Galera Olha isso aí galera É isso galera É galera Eu queria ficar com todos os dogs aqui Mas infelizmente eu não consigo Porque é muito trabalho E muito gasto galera Olha esse cachorro Olha a cabeça desse cachorro galera Olha a cabeça dele Focinho Zeradinho Tá É um dog É um dog lindo demais Pra quem tá começando agora Galera Já vai pegar um dog Olha só Olha aqui a namoradinha Já esperando já Molecão Pô galera Tá doido É a CM Book Canyon Realizando o sonho Olha isso aí Que isso Pô galera Olha só Olha a cabeça do Richard E olha a cabeça do cachorro O cachorro dele dá duas do Richard Cara Olha que máquina Você tá doido Cara Deixa eu tirar uma foda dessa aí Cara Deixa eu tirar aqui É isso É isso aí galera Vamos que bom Valeu Richard Então galera Deu pra vocês entender A máquina que é Então aí Uns três aí na área galera Quem quiser adquirir aí Vem Vem que o negócio é doido Galera Tá correndo pra lá Pra cá Tá com a vinha aqui na piscina E é isso aí galera Então é isso aí galera No vídeo rápido aí Pra vocês entenderem Que eu tô Botando disponível Esses três dog Tá Mas galera Eu só vou passar Se for levar os três Tá Eu gosto de levar os três Porque aí Vai meu projeto Que eu tô fazendo também aqui Que eu tô Tô iniciando aqui Um trabalho bacana E tal Então vai me atender Então Quem quiser levar os três aí Chama a Sembucênio A qualidade é top demais Galera Então é isso aí Um vídeo rápido aí E vamo que vamo Tá aí ó Dog aí Escanil limpinho Escanil tudo tranquilinho aí Ó Então é isso aí galera Vamo que vamo A Sembucênio Realizando o sonho Galera Fui Tchau Tchau Tchau, tchau.